Eu acho que ele está indo em um Vamos ver agora se vai pelo menos entrar na cabeça Entra tudo vai entrar aí dentro de ti Carapita do céu, o cara está hostil, rapaz Se ligou aí, felt the drama Esse cara aqui é doido mesmo, rapaz Na boquinha aqui, ó Só pra ficar, só pra deixar você zoeiro Tô vendo aí, iniciante do Garagi ZF Não tem agressão, só tem viadagem Agora ele se quebra comigo Vai, hein? Agora o bagulho vai pesar, merda Vê se tu pega aí na boca Tomei no cu, rapaz, que bicho mentiroso do caralho, velho Magou, né, magoou, pode dizer que magoou O cara é bom, o cara é bom ali E aí, pegou na boca Usa teu poder, esse teu poder de imbecil Rapaz, não pegou Comigo não pega porra nenhuma, vai tomar no cu Tapa na cara pra desmoralizar, hein? Aqui é pra roubar a boca do balão, fica tranquilo Pega aí, esse burro na boca, otário Tá boba da peste, velho Apoio, não aceito não A derrota pra esse bicho, mas eu não aceito mesmo Eu nunca vou aceitar, minha Deus, pra esse otário, velho Não, não aceito não Chupa a minha puta, caralho Filho da puta, caralho Ai, esse é o DJ do Nodo O cachorrão nasceu O DJ do Nodo É o DJ do Nodo O DJ do Nodo